Novo Volkswagen Polo 2018, nesse vídeo nós vamos mostrar em detalhes a versão automática mais barata que tem do Polo, que é essa versão Comfortline, sem opcional nenhum. O preço dela em fevereiro de 2018 é de R$ 65.190,00. Esse modelo que está pintado na cor branca, ele tem R$ 450,00 a mais só por conta da cor branca. Então o preço desse modelo aí, do jeito que nós estamos mostrando, é de R$ 65.640,00, já com rodas de 15 polegadas, vocês estão vendo o emblema Comfortline na lateral. Esse carro ele é automático, então ele tem uma transmissão automática de 6 marchas e vem com motor 200 TSI. Então é o mesmo desempenho do Highline e daquelas outras versões que a gente já fez test drive. O consumo, vocês podem ver em cidade, 11,6 km por litro de gasolina e em estrada, 14,1 km por litro. Nós estamos conseguindo mais, estamos conseguindo 12,5 km por litro de gasolina em cidade e em estrada chega a mais de 16. Esse carro, vocês podem ver essa versão Comfortline, ela é caracterizada na traseira por esse emblema 200 TSI e o escritinho automatic na parte inferior, indicando se tratar de uma versão com transmissão automática. Não tem o Polo 200 TSI com câmbio manual. Então esse carro aí, além desse consumo, ele acelera de 0 a 100 em torno de 9,6 segundos quando abastecido com etanol e 9,9 segundos com gasolina. Vocês estão vendo o interior dessa versão Comfortline básica, então ela tem um volante com comandos multifuncionais, porém ele não é revestido em couro. E você também não tem aquele Black Piano no interior do volante. A gente vai mostrar também o interior do Virtus básico, aí vocês vão ver que ele tem algumas diferenças. Aí vocês estão vendo a transmissão automática de 6 velocidades, o ar-condicionado de comando manual e você tem um sistema de informação e entretenimento, que é o Composition Media com capacidade de espelhamento de tela por Apple CarPlay e Android Auto. Então você pode usar aí o seu sistema de navegação. Essas versões automáticas, elas têm esse descansa-braço central. Então o Polo, esse Polo de 65.000, tem esse descansa-braço com um porta-objetos e tem as saídas de ar para o banco traseiro. A partida, no caso desse carro, é por chave, não é por botão. Então tem um pacote que é o chamado Tec 3, que ele traz já a partida por botão, traz o piloto automático e esse carro aí não tem. Aí vocês estão vendo o revestimento interno dos bancos em tecido, uma parte central texturizada diferente. Tem um descansa-braço que ele é longitudinalmente ajustável, bem interessante. O acabamento é muito bom do Polo, as peças são muito bem encaixadas, o plástico tem uma texturização. Agora, essa versão aí vocês veem que o volante não tem revestimento em couro, mas você tem um painel com black piano. É interessante porque esse interior aí que a gente está mostrando é do Virtus básico, Comfortline básico, assim, sem opcional nenhum, que basicamente equivale ao Polo Comfortline básico. E vocês podem ver que ele tem uma diferença, que é especificamente o volante revestido em couro com um elemento em black piano no volante. Só isso, o resto é exatamente igual ao Polo, inclusive, essa decoração central, você tem um black piano na parte que envolta o sistema de informação e entretenimento, mas aí o volante realmente tem essa diferenciação. Eu achei interessante que o volante do Virtus, ele tem um revestimento em couro que é similar ao do Golf, até mais sofisticado que o do Polo Highline. Então, achei bem legal, então tem algumas diferenças aí que a Volkswagen adotou no Virtus. O Virtus que está com uma fila de espera absurda, os caras estão pedindo 40 dias úteis, 45 dias úteis para esse carro. Esse é o Virtus de 73 mil, ele tem o ar-condicionado manual, saídas de ar direcionáveis na parte central, e essa central de informação e entretenimento que eu acho que não precisa mais do que isso, tá certo? Porque ela tem, você pode usar o GPS aí se você tiver o Android, com o Google também, com o Apple também, né? O Apple tem uma funcionalidade de GPS que é específico dele, mas ele tem. Então, você não precisa praticamente daquela central multimídia de 8 polegadas que vem na versão Highline opcional, que é a Composition Media, que tem o sistema de navegação integrado. Essa daí com 6.5 está excelente, a gente já fez o teste, funciona muito bem. Então, vocês estão vendo a decoração interna, é preto com cinza também, então é uma caracterização bastante interessante, é um visual sóbrio, elegante. E esse carro, ele também, além do ótimo desempenho, é importante considerar que ele tem esse motor turbo com 200 Nm, ele oferece muito torque em baixo regime, então, principalmente em cidade, ele é muito agradável de dirigir esse carro. Mas em estrada, ele vai muito bem também, a gente já fez uma viagem aí, e ele é muito bom em estrada também. Mas o desempenho em cidade é quase como se fosse um carro 2.0, bem interessante. Vocês estão vendo essas saídas de ar para o banco traseiro? Então, tudo igual ao Polo, tá? A única coisa, esse interior, a gente só trouxe para mostrar realmente esse volante do Virtus Comfortline básico, ele tem esse detalhe em Black Piano. Então é isso, pessoal, esse é o Polo Comfortline automático, na minha opinião, a versão com melhor relação custo-benefício, quer dizer, a melhor custo-benefício seria o Comfortline com o pacote Tec 3, porque aí ele tem o piloto automático. Acho que falta nesse carro apenas o piloto automático. Então, Polo Comfortline de R$ 65 mil.